E aí gata, você não é cimento, mas é a base da construção da minha felicidade. Que fofo. Oi linda, você não é cimento, mas é a base da construção da minha felicidade. Vai tomar no c... sem vergonha, tá achando que está na... internet. E aí princesa, se beleza fosse crime, você seria procurada pela polícia. Obrigado, merece um beijo. E aí princesa, se beleza fosse crime, você seria procurada pela polícia. Obrigado, só que não, esse é o prêmio pela tentativa. Oi gata, meu nome é Arnaldo, mas pode me chamar de Naldo. Afinal, perdi o ar quando vi você. Você me encantou com esse elogio. Vem comigo. Oi gata, meu nome é Arnaldo, mas pode me chamar de Naldo. Afinal, perdi o ar quando vi você. Vou te dar mais motivos pra ficar sem ar. Oi lindeza, você deve ser especialista em cardiologia. Por que meu coração acelera toda vez que te vejo? Você quer me examinar? Claro que sim. Vamos ao meu consultório. Tire a roupa, tigrão. Oi lindeza, você deve ser especialista em cardiologia. Por que meu coração acelera toda vez que te vejo? Você quer me examinar? Claro meu cachorrão. Mas sou quiroprachista. Você tem que estar quebrado para ir ao meu consultório. Aguente firme, baby. Agora está quebrado. Vamos?